Música Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite ao ser ligado conosco em qualquer lugar do país e do mundo Eu sou o Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares Estamos de volta aqui depois de um dia aí abençoado, quinta-feira né Estamos chegando aqui para terminar a noite, começo de noite ainda para você E Deus vai nos abençoar bastante, ou seja você católico, espírito, uma pessoa ligada ou não Credo religioso, fique conosco, nós estaremos aqui até as nove horas da noite Eu quero a sua participação pelo nosso telefone de São Paulo e também do Rio de Janeiro Para testemunhos, porque eu vou orar, testemunhos, porque eu vou orar, já está aí na linha para você ir na televisão Pessoal da Rádio Anota, 11-21-26-5893 e 11-21-26-5894 O 93 você fala com quem vai lhe atender, o 94 é para digitar E também do escritório, 3181-9022-3352-5880 E para o Rio de Janeiro, o nosso zap é 219-9077-3468 No escritório, é 21, o código né, 2141-3510-2448-1610 E nas redes sociais, Jaime com Y, Jaime de Amorim, Facebook, Instagram e Youtube Eu tenho pedido as pessoas fazerem uma inscrição no canal do Youtube também, tá bom? Agora eu queria dar um pouco da palavra de Deus para você Às vezes nós andamos agitados, inquietos, desassossegados, esquecendo do que diz a Bíblia Sagrada O que diz a Bíblia Sagrada? Que ele não muda Vamos para o Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 Ele não muda, olha o que a Bíblia vai dizer para nós Apocalipse, é chamado, né, o final aqui, 1, 8 Eu sou o Alf e o Homem, a primeira e a última letra do alfabeto, né E ele diz assim, o princípio e o fim, diz o Senhor Que é, que era e que há de vir Que é, que era e que há de vir O que? O Todo-Poderoso E nós esquecemos disso O que é o Todo-Poderoso? Aquele que abriu uma vermelha Aquele que trouxe Lázaro de volta depois de quatro dias É esse poder que foi dado à igreja, que foi concedido à igreja Por quê? Porque todo esse poder foi dado ao Senhor Jesus Vamos para Mateus, capítulo 28, versículo 18 Mateus, 28, 18, diz assim E chegando Jesus falou-lhes, dizendo É-me dado todo o poder do céu e na terra Todo o poder está com o quê? Não, o diabo tem poder, não sobrou nada para ele Jesus não mentiu isso Todo o poder me foi dado no céu e na terra Aí ele diz para nós Portanto, ide Ensinai todas as nações Batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando todas as coisas que vos tenham mandado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos É o que temos que fazer Então, se você ler a parte final de Mateus E a parte final de Barco Você vai entender que ele está nos dando uma procuração Para quê? Para usar o poder dele Aí, Marcos 16, 17 Ele disse Estes sinais seguirão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios Vamos fazer o que Jesus fazia É coisa séria Quantos lares estão sendo destruídos Por obra de feitiçaria? Eu quero nessa oração da noite hoje É para vocês, pastor, já a minha vida tem que mudar Eu não estou aguentando Eu ando só Tem gente que anda com uma palpitação forte Dor de cabeça Mal-estar Nessa noite eu quero orar Para você que está com mal-estar E você talvez teve uma perda na família Está muito triste Mas Deus é consolador Você sabe que a Bíblia diz Que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Até a morte Como assim? Afinal, ninguém aceita a morte Mas às vezes a morte é necessária O corpo é destruído Mas o Espírito é salvo para o dia do Senhor Em todas as coisas somos mais que vencedores Até na morte Então Ele é o Todo-Poderoso Nós não podemos perder a paz Diante de qualquer situação Nós não podemos perder a paz Diante de qualquer adversidade Até da morte Porque Ele é consolador Para mostrar ao seu coração A necessidade Às vezes é necessário O corpo é destruído E o Espírito é salvo para o dia do Senhor Mas isso é uma obra Que o Espírito Santo faz nos corações Eu quero falar da vida agora Você está com um diagnóstico terrível Eu quero orar por você Eu acredito que Deus não mudou Eu acredito nisso Só que nós esquecemos Quem está diante dele Diante de nós E nós não acreditamos Verdade Marta era uma senhora Entenda Tinha uma irmã chamada Maria E um irmão chamado Lázaro Lázaro ficou doente Muito doente Chegou a morte Diante do túmulo de Lázaro Tira a pedra Marta disse Se eu cheguei a mal É de quatro dias Ela estava pensando Em um amigo Um amigo que gostava Tanto do amigo falecido Que queria ver o corpo dele Mesmo sendo apodrecido Não Ela esqueceu Quem estava diante dela Era o Todo-Poderoso Que era o próprio Deus Que se fez homem E habitou entre nós É coisa séria Meu irmãozinho É coisa séria Minha irmãzinha Nós precisamos De colocar isso No seu coração Precisamos De colocar isso Na sua vida A palavra de Deus Está entrando nos lares A palavra de Deus Está entrando nos corações Nessa hora Eu estou falando Com alguém Que está com diagnóstico De um câncer Eu vou orar Amaldiçoando esse câncer Em nome de Jesus Eu quero que você Sempre se considere Vencedor Porque assim a Bíblia Diz que você é Então não deixe nada Roubar a sua paz Tirar a sua paz Aqui estava falando Falei de Marta Mas poderia falar De mais pessoas Poderia falar Do passado Daquelas pessoas Que não acreditavam Que não creram Não conseguiam crer Quem era o Todo-Poderoso Como o Israel Os filhos de Israel Os espias Que foram olhar A Terra Prometida E voltaram desanimados Deus tinha dito Olha eu vou Vocês vão espiar a Terra Que eu Eu Deus Ele falou Eu Deus Hei de dar aos filhos de Israel Mas aí Quando eles viram Os gigantes O povo numeroso Esse povo mais fora Do que nós Era Mas não do que Deus Quem daria a vitória Era Deus E você diz Eu estou perdendo As minhas forças Para lutar Por um filho Por uma filha Por um casamento Talvez até Pela sua saúde Talvez até Pela uma libertação De depressão Você está lutando Entenda E você não está Conseguindo De maneira alguma Você não está Conseguindo Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Deus para fazer Maravilhas Deus para fazer Com que o impossível Se torne possível E nós não entendemos Quem ele é Ele está pronto Para operar nessa noite Eu quero orar Por você já Eu vou ver Deus Se manifestando agora Você diz Pastor Jaime Ele é Deus Eu estou com câncer Ele é Deus Eu pedi um parente Ele é Deus Para consolar você Pastor Jaime Eu estou com uma vida Toda arrasada Ele é Deus Deus para mudar Essa história Tanto que nós estamos Convocando o povo Para sexta-feira Tudo ou nada Tudo com Jesus Nada com o diabo Amanhã Nós vamos estar aqui Em seis horários Eu estarei em todos eles Seis da manhã Nove da manhã Meio dia Duas da tarde Cinco da tarde Sete e meia da noite Você pode vir De qualquer lugar Você pode vir Que Deus Vai se manifestar Você pode vir Que Deus Vai operar Que a mão de Deus Vai ser muito forte No nosso meio O poder de Deus Vai operar De uma maneira Muito grandiosa Você vai ver A mão de Deus Tocando nas pessoas A mão de Deus Operando nas pessoas Vai ser forte E quem tem problema espiritual Fitiçaria Bruxaria Encosto Encosto Apelido que deram Para o demônio Demônio O que for Não vamos andar embora Mas é uma oração Para quebrar o domínio Das trevas Quebrar o domínio Do inferno Por quê? Porque Ele é Deus Ele está conosco E se Deus é por nós Quem será contra nós? Você não tem medo De essas coisas? Não? Não Maior é o que está em nós Eu só quero que você Desperte para isso O que você ouviu Nessa noite Ele é Deus Quem Ele é? O Todo-Poderoso Aquele que era Que é E que é a te vir Que não muda Ele é eterno Ele é eterno Ele está dizendo para você Ele é eterno E Ele está pronto Para se manifestar Com cura Está pronto para se manifestar Para levantar a sua autoestima Para enxugar as suas lágrimas E para fazer você sorrir novamente Eu acredito no poder de Deus Eu acredito no poder Que há no nome de Jesus Para te abençoar Para levantar você E fazer você de pé Para colocar você de pé Para sorar Pastor Jaime Eu tenho que orar Porque eu estou com uma dor de cabeça agora Eu estou com uma palpitação forte Eu estou com uma aceleração no coração Ele é Deus Eu estou com o diagnóstico do câncer Ele é Deus É meu filho que está assim Que está desse jeito Ele é Deus É o meu casamento que está destruído Ele é Deus Ele é Deus Acorda Desperta Volta para a vida Ele não tem maldade Ele não tem maldade não Ele não tem maldade Eu vou orar agora Amado Deus Criador dos céus e da terra Tu és santo Deus poderoso Deus criador dos céus e da terra Deus que tudo pode Deus que faz até mais do que pedimos ou pensamos Deus que faz com que o impossível se torne possível na vida de uma pessoa Eu estou orando com alguém com o diagnóstico de um câncer Deus de uma leucemia De um câncer agressivo O Senhor não deixou de ser Deus Orando por uma pessoa Deus que está com a vida toda destruída Que não sabe nem explicar o que está acontecendo É uma depressão que surgiu Que tem levado essa pessoa a pensar coisas horríveis Ela tem medo de perder o controle da mente e cometer uma loucura Ela tem medo Deus de fazer uma coisa errada na vida dela ou na vida de alguém Deus venha sobre essa pessoa Que a dor de cabeça está forte Meu Deus, essa pessoa que está com uma palpitação Essa pessoa que tem sofrido de arritmia Essa pessoa, Deus, que está com uma depressão profunda Pensando em tirar a própria vida Vem agora Eu acredito em Ti Eu acredito na grandeza do Teu amor Eu acredito na grandeza do Teu poder Para curar, para libertar, para salvar Para levantar a autoestima dessa pessoa Para enxugar as lágrimas dela Para fazê-la sorrir novamente Ela tem andado triste, Deus Tem andado abatida, sem esperança Dizendo, eu não sei o que está acontecendo comigo Eu não tenho palavras para descrever o que está acontecendo Essa pessoa que diz, eu estou parado no tempo Eu não consigo ir para a frente Tudo tem dado errado É hora de mudar Deus, eu acredito na Tua grandeza Eu não estou invocando o poder, Deus, de um ídolo Eu não estou invocando o poder de um Deus morto Eu estou invocando o poder do Deus vivo O Deus que tudo pode O Deus que faz maravilhas O Deus que faz o impossível se tornar possível O Deus que enxuga as lágrimas dos que choram O Deus de maravilhas Vem agora Essa pessoa que está com febre Essa que está com desiteria Essa que está com alguma lesão no corpo Uma doença grave, Deus Uma doença hepática Uma doença renal Doença autoimune Doença nos ossos Doença na junta Nas articulações E se eu não tocar a Deus O Senhor vai tocar nela agora E ela vai dizer, eu estou com essa doença Toque nessa pessoa doente Toque nessa pessoa que está com uma perturbação na mente Está com um peso no corpo Eu uno a minha fé com a fé deles Levanto a minha voz na autoridade No poder que há no nome de Jesus Eu digo, Satanás Eu quebro o teu domínio Eu digo, solta essa pessoa Vai pegar a sua dor Vai pegar a sua infecção Vai pegar a sua inflamação Vai pegar o seu tumor Vai pegar o seu câncer Sua leucemia Sua doença terrível Sua doença incurável Eu estou mandando Eu não estou pedindo Eu estou ordenando Eu estou falando na autoridade Do nome de Jesus Sai Espírito de feitiçaria De bruxaria De magia negra Você vai sair agora Essa perturbação Essa depressão profunda Esse aperto no peito Essa aceleração do coração Esse pânico tem que ir embora Não pode ficar na vida desse médico Que está orando comigo Em nome de Jesus Sai da vida dele Ele que pensou até em tirar a própria A própria vida Um casamento falido Um casamento destruído Eu digo, sai Vai embora Eu estou mandando Eu estou exigindo Todo mal Toda opressão maligna Toda opressão diabólica Sai Sai do trabalho Da vida financeira Do dinheiro Dessa pessoa que está abarrado Eu estou mandando Em nome de Jesus Desânimo Vai embora Vai embora a perturbação Vai embora a opressão Em nome de Jesus Cristo Senhor Dos senhores Deus eterno Ó Deus e Pai De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Tudo é possível Para aquele que crê Abençoa a água Que a pessoa colocou Que vai colocar A gente vai pegar Um copo de água Agora na cozinha Deus abençoa essa água Que a pessoa está buscando Abençoa a água Que já está diante de ti Unja com poder Unja com teu olho santo Coloque a unção Da cura Da libertação Dessa vida Dessa pessoa Meu Deus Até dos animais Da casa Eu creio no poder Que é no nome de Jesus Eu creio na autoridade Do nome de Jesus E neste nome No nome de Jesus Cristo A água é consagrada É ungida É abençoada E todos digam Amém Beba e dê Para alguém beber Glória a Deus Levante a cabeça Começa a andar aí agora Anda Levanta O Senhor é contigo Você vai sentir Que o peso foi embora Mas saiu Saiu aquele peso Você tem que contar para nós Sentiu a cura Você não tem que pagar bem Você tem que publicar É importante A Bíblia diz Que quando a pessoa Recebe o poder de Deus Ela se torna testemunha Do Evangelho Receberia de poder Ou descer sobre vós O Espírito Santo E serviria de testemunha Você é uma testemunha Do Evangelho agora Você vai ligar para nós Já dê o número aí Mas para quem não pegou São Paulo 11 21 26 5 8 9 3 Quem vai lhe atender Você diga O que é o seu testemunho Para o zap É 11 21 26 5 4 9 4 11 21 26 5 9 4 Fica só A diferença no último número Digita Para o escritório É 3 1 8 1 90 22 3 3 5 2 5 8 80 30 aí Que depois Só vou dar Os principais Tá bom Para o zap do rio 21 9 90 77 34 68 Isso aí Vai lá e ligue para nós E não esqueça Para também o escritório Que é 21 21 41 35 10 24 48 16 10 Nas redes sociais É Jaime com Y Jaime Demorim No Facebook No Instagram No Youtube No Facebook Compartilha a página Curta a página Compartilha o programa Curta o programa Nos comentários Não deixe de deixar seu testemunho A mesma coisa No Instagram É a mesma coisa No Youtube Tá bom Vamos lá Dona Gabriela Boa noite Preparada para Ler os testemunhos Muito boa noite Pastor Jaime Ao senhor E a todos os amigos De casa Pastor estou preparada Eu creio que Deus já está operando E essa pessoa vai nos enviar O seu testemunho Em nome de Jesus E também está conosco Evangelista Flávia Flávia preparada para ler Testemunhos nessa noite Boa noite Boa noite pastor Boa noite a todos Que estão nos assistindo Eu tenho certeza Que nós vamos testemunhar Aqui muitas coisas Muitos milagres Em nome de Jesus É isso aí Vamos lá ligando Todo mundo participando E agora nós vamos cantar Com o nosso missionário R.R. Soares Entrando aí Isso aí E olha Vai ter novidades Só lembrando Só lembrando o pessoal De Belo Horizonte Alô, alô Belo Horizonte É segunda-feira Eu estarei aí em Belo Horizonte Nove horas da manhã Avenida dos Andradas 1005 Ao lado da Guarda Municipal Avenida dos Andradas 1005 E depois da noite E depois da noite No mesmo dia Na segunda-feira Eu vou estar em Vitória Do Espírito Santo Dona Maria Rosa 425 Também estarei ali Na ponte da passagem Estarei ali Às sete e meia da noite Aí na manhã seguinte Já venho para São Paulo E tenho um SOS À noite Ao vivo com vocês Vamos cantar Perfeita Criação Com o missionário R.R. Soares Sol que nos aquece Que ilumina o azul do mar É no soprar dos ventos Olhando o firmamento Que a gente vê passar A vida que se move O fruto que se come O pão que alimenta A mão que nos sustenta O amor que mata a fome A graça do Senhor Criou a noite e o dia A graça do Senhor Nos enche de alegria Na chuva que refresca Que enche rios e lagos Da água nasce a vida O homem que trabalha O pai que abençoa Multiplicando os peixes Purificando o coração A forma disso tudo Nós somos do milagre A perfeita criação A perfeita criação Nós somos do Senhor A perfeita criação Nós somos do Senhor A mais perfeita criação A graça do Senhor Criou a noite e o dia A graça do Senhor A graça do Senhor Nos enche de alegria Na chuva que refresca Que enche rios e lagos Da água nasce a vida O homem que trabalha O pai que abençoa O pai que abençoa Multiplicando os peixes Purificando o coração A forma disso tudo Nós somos do milagre O bater do coração Nós somos do Senhor A perfeita criação Nós somos do Senhor A perfeita criação Nós somos do Senhor A perfeita criação A perfeita criação Nós somos do Senhor A perfeita criação Ele é o todo poderoso Não muda Fazendo coisas maravilhosas No nosso meio As pessoas estão participando Com o nome de todas as partes As pessoas estão compartilhando Nas redes sociais E divulgue a rede Canal 40 Olha a rede É programação Você assiste com a família Sem passar vergonha Procure a rede São mais de 200 lugares Aí no Brasil E é importante Ter aí também Não esqueça Nas redes sociais Conheça a rede Que você vai gostar Muito mesmo Bem Estamos convocando o povo Para o final de semana Sexta-feira Como eu falei É cura, divina e libertação É tudo ou nada Tudo ou nada Aí no sábado É o dia das maravilhas 9, 14 e 18 horas Tá bonito o sábado Agora domingo Ninguém falta não Domingo Domingo é isso aí Não pode faltar Louvor, adoração Ensinamento Poder de Deus Operações do Espírito Santo É o dia do Senhor Para você buscar Aquela força de Deus Para você buscar A vida de Deus Para a sua vida Você pode vir Qualquer dia da semana Mas o domingo tem Ah, eu tenho igreja Vai Se não tem, tem a igreja Se é daqui tem que vir Se não tem igreja Vai participar Você vai gostar Você vai ver Como é bonito o domingo Na igreja Muito especial Pessoal Deixa eu chamar agora aqui Entenda bem A oração de sexta-feira Para mostrar para vocês Como é que Deus opera Aqui dia de sexta-feira É muito bonito Veja a oração É forte Eu levanto a minha voz Digo Diabo Sai com a sua doença Sai com a sua tristeza Sai com a sua depressão Sai com a sua amarração Você que foi mandado Por um trabalho De bruxaria De feitiçaria De magia negra Você vai embora Sai agora Nós exigimos Nós exigimos Nós ordenamos Foi a santa ceia Da liberdade É a santa ceia Agora dos santos É a santa ceia Da santidade com Deus Todo mal Todo mal Toda opressão Que acompanha essa pessoa Que está escravizando Todo nervosismo Todo descontrole emocional Toda irritabilidade Todo mal Sai 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 Em nome de Jesus Levante a sua mão Essa é a imagem Da sexta-feira passada Amanhã vai ser diferente Não Um som de Deus Poder de Deus operando Poder de Deus se manifestando Vai ser muito especial Que você esteja conosco E vai ser forte Como Deus vai operar Como Deus vai se manifestar Como a mão de Deus Vai ser poderosa Para se manifestar Nessa sexta-feira Forte De cura divina E maravilhas Depois da oração Nós ouvimos testemunhos Porque a fé sem obra Ela está morta O meu foi a vesícula E o estômago Não sei o que é aqui Passou Incrível que pareça Passou Incrível que pareça Glória a Deus Graças doloridas Não consegui Até aqui Só consegui Até aqui só É só Agora? Agora consigo Glória a Deus Nas minhas costas Saiu agora Muito peso Nas costas Ouvimos do joelho Passou Passou Sinto muita infecção urinária Sempre estou sentindo O médico passa remédio E eu não saio Aqui que eu vim buscar A minha cura Muita dor nas costas E agora mulher de Deus E agora? Em nome de Jesus Creio que eu estou curada O que você estava sentindo de dor? Muita dor nas costas Nas peças E agora? Deixa aí Anda agora em nome de Deus Você vai andar Que não podia andar Que negócio é esse? Você está abençoada Vai soltando Vai soltando Agora anda mais rápido Vai andando mais rápido Que eu estou te dando Vai lá Caminhando eu vou Para cá Caminhando eu vou Para cá Melhorou? E aí? Melhorou um pouco Melhorou um pouco? Melhorou um pouco Não, tem que melhorar muito Volta agora para o seu lugar Volta a dona Como é que é o seu nome? O nome Ilma Serafine de Oliveira Oh, Ilma Serafine Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos? Fale mais ou menos Sei lá, uns 50 91 Caminhando eu vou Para cá Caminhando eu vou Para cá Caminhando eu vou Para cá Na minha direita o amarelo Descongestionar Estava muito congestionado O meu nariz já melhorou Já melhorou 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 Glória Eu não me disse Em sexta-feira Então é esse dia De cura De manifestações Do poder de Deus Deus se manifestando Deus operando Fazendo grandes cores Mas é bonito mesmo Eu quero que você veja Como é bonito E você é convidado Nós estamos mostrando Que ele é o Deus Todo-Poderoso É que Apocalipse Capítulo 1 Versículo 8 Ele é Era E adivinha Ele é o Todo-Poderoso Assim ele se anuncia Assim ele se apresentou No primeiro livro da Bíblia No capítulo 17 É um homem chamado Abrão Abrão Eu sou o Deus Todo-Poderoso Abrão Você chegou 99 anos Você envelheceu Eu não envelheci Então Deus está dizendo A mesma coisa Para mim e para você Não aceite Nenhum argumento Aceite o que a Bíblia diz Ele é o Todo-Poderoso Para quê? Para mudar qualquer história Para mudar qualquer situação Para reverter qualquer quadro Então vá Vá numa igreja da graça E veja como Deus opera Mata está Não estava entendendo Mata, tira a pedra Mas o Senhor cheira mal Quer dizer Mas como Jesus amava Lázaro Um amigo que vê o outro Mesmo depois de morto Mesmo depois de quatro dias Não, ali estava o Deus Todo-Poderoso Às vezes não esquece A pessoa não entende isso Assim foi o cego O homem era cego de nascença Estava lá no caminho Jesus o curou A Bíblia diz Depois o encontrou com ele E aí Jesus revelou para ele Quem era o Todo-Poderoso Ele disse Mas quem é? Você está falando com você É esse então Quando você lê a Bíblia É o Todo-Poderoso Que está falando contigo Deixa eu pegar aqui Para não ficar só na minha palavra Eu não preparei isso Para agora não Deixa eu pegar aqui João capítulo 9 Deus nos dá a direção Né? Isso Jesus não está dizendo É o vosso filho Está Vamos chegar até a parte Que o homem respondeu Disse Isso está maravilhoso Nós sabemos que é Deus Está aqui Versículo 34 Responderam e disseram Tu és nascido Todo pecado Jesus ouviu Que o tinham expulsado Enquanto Ele disse Crês tu no filho de Deus Ele responde Quem é ele Senhor Para que eu nele creia E Jesus disse Tu já os tem visto É aquele que fala contigo É isso Quando você está lendo a Bíblia É Deus quem fala contigo E aí nós estamos Deus fala comigo Está aqui É quando você presta atenção No que Deus está falando Quando você lê a Bíblia Com esse espírito Entenda bem De oração Deus eu quero ouvir A tua voz Quer dizer Me ensine Fala comigo E muita gente não entende Deus está falando Ele diz Deus fala comigo Mas fala de novo É Até um pessoal colocou Uma brincadeira na internet Que o pessoal olha Deus fala comigo Deus vai ler a Bíblia E aqui é verdade Então quando você está lendo a Bíblia Ele está dizendo Tu já os tem visto É aquele que fala contigo E ele diz Creio o Senhor E o adorou E Jesus não disse Não me adora não Ele é Deus Estava o próprio homem ali Mas era o próprio Deus Disse-lhe Jesus Eu vim a este mundo Para juízo Afim de que os que não veem Vejam E os que vejam Veem ser São cegos Ele sabia Ele estava falando Daqueles que não queriam ver É hoje A pessoa passa Que não quer ver É aqui que você vai conhecer Deus Ele ensinou João 5,39 Do lado aqui Examinai as escrituras Examinai as escrituras Porque vós cuidasse nela Ter vida eterna Quando A vida eterna É a própria vida de Deus É a própria vida A vida do tipo de Deus E ele diz assim E são elas que de mim testificam É aí que você vai vencer Examinha a escritura Leia a Bíblia Que ele passa Ter essa cultura De ler a Bíblia Mas não lê por ler não Fala comigo Deus Você vai ver que vai ser bonito Bem Nós vamos agora Pessoal ver O que acontece na graça É uma reportagem Que eles falam aí Da sexta-feira Mostrando as curas Maravilhas Testemunhos de pessoas Aquela resenha Vê na porta da igreja As pessoas que foram curadas Foram libertas Pessoas que são visitadas Pelo poder de Deus Acontece na graça Sexta-feira é dia de libertação Em todas as igrejas da graça E a liberdade que você precisa Você encontra em Jesus Cristo Olha só como tem sido lindas Nossas reuniões Com o pastor Jaime de Amor em Campos Aqui na sede estadual de São Paulo Vamos cantar assim Falando de vida E não de morte Tratando da paz E não da guerra Olhando pro céu Onde está Deus Que tudo pode fazer Se te interessa Se te interessa A vida eterna Se o teu coração De Deus Olha Deus te ama Olha Deus te Canta forte pra ele aí Vai Te ver Te ver só E nunca chorar Oh não Não rejeite isso Amigo Oh glória a Deus No seu coração você crê Mas tem que permanecer Quando é que você O diabo faz de tudo Pra você não permanecer na palavra Por exemplo Não é só cura não Vou falar da cura também Mas por exemplo A sua vida Você ouve que a sua luta Não é contra a carne E o sangue Aí o diabo usa alguém Para provocar você Às vezes com piada Às vezes com gracejo Às vezes com ofensa mesmo Às vezes até com percepção direta E você então explode E você discute com a pessoa O que você fez? Você ouviu a palavra Você acreditou Mas não permaneceu Qual a palavra? A palavra que diz Precisa ler Efésios 6.12 A nossa luta não é contra a carne E o sangue Quer dizer Você ouviu a palavra Você acredita na hora Você balançou a cabeça E disse Eu quero isso Mas não permaneceu O diabo conseguiu Vamos dizer assim Prender ou manter você preso Você não é uma pessoa Verdadeiramente livre Você ainda está preso A esses impulsos Você está preso A esse descontrole emocional Você está preso A essa irritabilidade Quer dizer Você está preso A esse demônio do nervosismo Não briga comigo não Não discuta Estou querendo lhe ajudar Você tem que ver Onde o diabo está ali Mantendo preso O que aconteceu? As minhas pernas Fazia uns três meses Que estava com um problema Nas varizes Doía muito Tinha vezes que eu tinha Até que sentar Que não aguentava E hoje Pela misericórdia de Deus Eu fui curado A honra e a glória De meu Deus O que o senhor sentia? Muitas dores nas pernas Montada Queimava Tinha alguma dificuldade? Tava um pouco De dificuldade Muitas vezes De andarem Que aí Doíam bastante E agora você consegue Movimentar normal? Normal E a gente? Sem dor nenhuma? Sem dor nenhuma Graças a Jesus Foi o culto hoje? O culto foi uma maravilha A palavra sempre maravilhosa Sempre nos liberta Tira todas aquelas As respostas Que a gente precisa Na palavra de Deus Ele nos dá A resposta que precisamos Para nós E para a nossa família Para que possamos Ser libertos De muitas coisas Que a gente vê Nesse mundo Para que nós venhamos Fechar os olhos Para o mundo E abrir os olhos Para Jesus Dona Severina O que aconteceu? É que meu filho O ano passado Num mês assim De outubro Para novembro De dezembro Ele ficou três meses Sem falar Sem fala mesmo Aí ele Quando ele queria Alguma coisa para mim Ele escrevia, né? Porque ele dizia Que não podia falar Porque ele estava O problema é que ele Tinha a cabeça, né? Que ele toma remédio Assim, fixeado Aí eu cheguei Entrei em oração, né? Pedindo oração Para os irmãos E pedindo, né? A Deus pela cura dele Da voz dele Aí quando foi assim No mês de Assim de Mais ou menos assim De outubro Isso começou em outubro Quando foi no mês assim De dezembro Ele começou a falar Ele ficou sem falar Quanto tempo? Ele ficou mais ou menos De quatro para três meses Sem falar Só escrevia Aí graças a Deus Eu entrei numa campanha Assim da reconstituição, né? Uma reconstituição Aí graças a Deus Hoje ele fala Deus tem uma linda obra Para fazer em sua vida Nós estamos localizados Na Avenida São João 791 No centro de São Paulo E temos reuniões O dia todo Às seis Nove Meio-dia Duas Cinco E sete e meia da noite A gente aguarda por você E é especial mesmo Pode ter certeza Sexta-feira é muito especial Vamos lá Vamos ouvir Testemunho Dona Gabriela Quantos testemunhos? Pastor, eu tenho aqui 16 testemunhos de hoje Por favor Eu começo aqui com a Ana Lopes De São Paulo Ela conta que a Nora Estava com dores no braço esquerdo O Leonilson Francisco De São Paulo Há três anos Que estava com uma alergia No rosto E também sofria de câimbras Nos dedos Depois da oração Ele foi curado O Geraldo da Silva Do Rio de Janeiro Há 15 dias Que estava com dor Nas costas E mais de uma semana Que ele estava com o pé direito Inchado Depois da oração Ele foi curado A Ágata Santana Estava com dor No nervo ciático A Lenice Grangeiro Do Pará Conta que estava Com uma ferida na boca E depois de tomar Água consagrada A ferida desapareceu O Antônio Gonçalves Conta que foi curado De dor nas costas A Nersi Salles Do Rio Grande do Sul Estava com dor no peito A Rosa Machado Também do Rio Grande do Sul Conta que estava Com uma dor muito forte Na região da bexiga A Ilma Silva De Minas Gerais Estava com dor Na sola do pé Pelo Facebook Silas Maia Conta que estava Com dor E com uma tristeza Na alma Foi liberto Depois da oração O Flávio Pereira Do Rio de Janeiro Estava com dor Nas pernas A Maria Ferreira Do Rio Grande do Sul Estava com uma queda Intensa de cabelo E ela conta Que depois da oração A queda parou A Heredina Teixeira De Santa Catarina Estava com crise De lapirintite Ficou bem Após a oração A Cida de Jesus Conta que há três anos Ela tinha um tremor Nas pernas E hoje Depois da oração Ela foi curada A Adriana Duarte Estava com umas dores Com dor Daqui a pouquinho E depois chamar o missionário E vai ter mais ainda Flávia, quantos testemunhos? Pastor, eu tenho 14 testemunhos Por favor Eu começo com a Maria José da Silva De Minas Gerais Ela foi curada de dores No calcanhar A Maria das Graças Do Rio de Janeiro Ela estava com dor lombar A Maria José Alves Do Rio de Janeiro Estava com dor de cabeça Terezinha Pereira Do Paraná Estava com dor no pescoço Ela conta que bebeu da água consagrada E foi curada A Maria de Fátima do Maranhão Estava com dor na perna E passou O Adelício Lúcio de São Paulo Estava com a pressão alta E dor nas costas A Maurícia José de São Paulo Ela foi curada de dor no rim William Cunha Estava com o inchaço Nas pernas Que passou Após tomar da água consagrada A Alzira Maria da Bahia Estava há um mês Com dor no corpo E após a oração da fé Passou A Virgínia de Minas Gerais Estava com dor de cabeça A Ana Dias de São Paulo Estava com tosse E foi curada A Ilza Arruda Do Rio de Janeiro Estava há duas semanas Com dor no joelho A Elane Alves De São Paulo Estava com as vistas embaçadas E eu finalizo Com a Mila Fernandes Do Maranhão Que estava com uma perturbação Na mente E foi liberta Quer ver? Eu tinha aqui Trinta pessoas Testemunhando assim Uma hora pra outra De chorar sentado Jesus Eu quero falar por essa pessoa Que tomada pelo medo Um homem agora Me pediu a oração Dizendo por Jesus Eu quero me libertar Da covardia Vem Essa pessoa está com medo Pânico Deus Uma sensação Que ela não sabe explicar O que que é Uma insegurança É uma dor na cabeça É uma dor no peito É uma aceleração No coração Uma dor no coração Uma dor no coração Uma dor no braço Deus Uma coisa estranha Que faz ela ficar confusa Uma mente muito perturbada Vem Vem porque o Senhor é Deus E operando o Senhor Ninguém impedirá Não tem bruxaria Não tem feitiçaria Não tem magia negra Não tem trabalho feito Não tem coisa mandada Eu oro Deus Por essa pessoa Que está sentindo Um peso horrível no corpo Uma sensação de morte Uma coisa estranha Eu oro Levanto a minha voz Digo Satanás Eu quebro o teu poder Eu quebro o teu domínio Eu lhe passo uma ordem Pegue sua dor Sua infecção Sua inflamação Seu mal estar Toda a sua opressão E vá embora Em o nome de Jesus Cristo Pai Eu abençoo o copo com água Coloque uma unção de fogo e poder Que todos que participarem Que sejam curados Em nome de Jesus Amém Beba e dê para alguém beber Glória a Deus Levante a cabeça Respire Fundo Cria Deus tem uma bênção para você Você não tem que pagar a bênção não Mas se você sentiu a coisa Você tem que publicar Esse é o pagamento Testemunhar 11 21 26 5 8 9 3 11 21 26 5 8 9 4 Repito 9 3 Você fala com a pessoa Que vai lhe atender 9 4 Você digita a mensagem Aí você também vai Agora Entenda bem Para o Rio de Janeiro Só o zap do Rio 21 9 90 77 34 68 21 9 90 77 34 68 Nas redes sociais É Jaime de Amorim Jaime com Y Jaime de Amorim No Facebook por exemplo Compartilha a página Compartilha o programa Curta a página Curta o programa Nos comentários O mais importante agora É o testemunho Você dá o testemunho Tá bom? E quem não está seguindo Siga o pastor Jaime E também no Instagram É a mesma coisa Você vai lá no direct Que você compartilha Com os amigos E outra coisa É no Youtube Fazer uma inscrição Jaime de Amorim Campos Oficial Tá bom? Pessoal Amanhã é sexta-feira Em todas as igrejas da graça É cura divina Libertação Coração forte Eu digo aqui em São Paulo É tudo ou nada É unção No alto da cabeça É tudo ou nada Meu irmão Deus vai operar A unção Porque você viu aqui Que eu citei Primeiro Samuel Capítulo 16 Versículo 13 Então Samuel Tomou o vaso do azeite E ungiu no meio Dos seus irmãos E desde aquele dia Em diante O Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Então Samuel Se levantou E se tornou a ramar Obra feita O Espírito do Senhor Se apoderou Davi não foi valente Por quê? Não Porque tinha o Espírito de Deus É isso que você precisa Então amanhã tem um são com óleo Tem oração forte Oração que expulsa o mal Quebra o feitiço Desmancha o mal Vai a uma igreja da graça Aqui em São Paulo É o centro de libertação espiritual Um são forte No alto da cabeça Com tudo ou nada Tudo de Deus Nada do diabo Vai ser aqui na São João 790 Como eu falei Ao lado da Praça da República O final de semana é completo Sábado 9, 14, 18 horas Chamamos as maravilhas de Deus E o domingo Quem quer Deus É o domingo É você com o Espírito Santo 7, 9, 11, 14, 16, 18 horas Especial Pessoal de Belo Horizonte Não esqueça Eu estarei aí em Belo Horizonte Abençoando o pessoal Na Avenida 12 Andradas 1005 9 horas da manhã Alô, alô Belo Horizonte Segunda-feira 9 horas da manhã E a noite Lá em Vitória Do Espírito Santo Dona Maria Rosa 4 25 Fica ali pertinho Da ponte da saudade Tá bom Ponte da passagem Ponte da passagem Tá bom Senão vão me corrigir Vamos lá pessoal Vamos agora receber O nosso missionário R. R. Soares Com uma mensagem de fé Com algo muito especial Nosso missionário R. R. Soares Meus amigos Tudo bem? Estamos voltando aqui Para conversar com vocês Um pouquinho Daquilo que Deus está fazendo Vai fazer na sua vida E quero lembrar O pessoal de São Paulo Que agora Na semana que vem Na sábado de 24 E domingo Dia 25 São João 791 O que vai acontecer Ali missionário? Eu não sei Mas Deus sempre Nos surpreende Com muitas alegrias Vem aquela mensagem Inspirada Vem aquela oração Da fé Aí surgem os testemunhos E Deus está fazendo Coisas bonitas Se você tem Qualquer tipo De sofrimento Vem estar conosco Sua vida vai mudar E vai mudar Para maior E para melhor Com Deus Tudo muda Veja o que diz O Salmo 105 Versículo 32 Aqui o Moisés Estava jogando Umas pragas No Egito Porque o faraó Não queria deixar Que os aelitas Saíssem do cativeiro E fosse para a terra Da promessa Que Deus havia prometido A eles Que seria deles Então o que aconteceu O Moisés Avisou o faraó E o faraó Deve ter rido Porque ele disse Olha agora Eu vou fazer uma oração Vai vir saraiva Vai vir fogo abrasador E ele deve ter dito Quá, 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 quá Agora é tempo das chuvas É chuva que dura Uma semana ou mais Chuvas torrenciais Isso não vai acontecer Nunca no meu país Espera, faraó O que Deus fala Se ele chamar a sua atenção Para uma coisa na Bíblia Acredite Levante as mãos para os céus E ore Que a situação Está ficando difícil Para você Aí o que que diz aqui Converteu as suas chuvas Em saraiva Fieram chuvas Mas em vez de cair água Cair era fogo do céu E fogo abrasador Na sua terra O homem ficou doido Mas cadê a minha plantação? Não vamos colher nada Esse ano Vamos colher O sol foi debochar Do homem de Deus Ao invés da água Vim para molhar Foi chuva de fogo Saraiva E fogo abrasador Meu irmãozinho Quando você ora a Deus Deus tem essa chuva Para mandar na sua vida Não para lhe queimar Mas para queimar o mal Que está lhe destruindo Acerte-se com Deus Que ele vai lhe abençoar Pega o seu copo com água Agora Peça de roupa E vamos orar Pai Que lindo dia Lá no Egito Quando o faraó Não creu E o Senhor Converteu as chuvas Que seria da época Em saraiva E fogo abrasador Queimou a novidade Da terra As sementes Semeadas Nasceram todas Queimadas Morreram Morreram Pai Não tinha mais jeito O que era uma grande esperança Passou a ser uma grande frustração Olha por essa pessoa Que está orando Manda a saraiva Agora o fogo abrasador Não sobre ela Mas ó Deus Sobre o mal que está nela Ela não vai nem sentir Não vai causar mal a ela Eu repreendo Todo o mal agora Expulso E eu ordeno Saia Vai embora Desapareça Pega tudo que é seu E não volte mais É uma ordem Em nome de Jesus E você levanta as mãos E diz Deus Muito obrigado Eu creio Pois Deus quer que você continue crendo Que a vitória é sua Em nome de Cristo Jesus Nosso Senhor Deixa eu falar para você Que ama o nosso programa E esse mês não ajudou ainda Nós estamos precisando Todo mês Meu irmão Nesse período É difícil Dia 18 Termina os grandes pagamentos Mas nós começamos a ajudar Do dia 19 em diante Para o desafio do fim do mês E Deus está nos ajudando E vai nos ajudar Você sente? Como é que eu faço? Esse QR Code aqui Explica tudo Põe seu celular no modo foto Não tire uma foto Enquadre o QR Code Não bata a foto dele Preste atenção Vai aparecer uma linha amarela Você bate Abre toda a informação Como você ajuda Através da transferência bancária Do Pix Ou através Da lotérica Lotérica Basta em qualquer um E dizer para o caixa Quero fazer um depósito Doação Para o SOS Para o show da fé Para a igreja Para esse programa E fala o convênio 30, 91, 20, 65 30, 91, 20, 65 Vamos agora às missões E voltaremos com as mesmas informações Em nossa igreja Indurbana África do Sul São realizados cultos especiais Direcionados a grupos étnicos específicos Como para os Zulus Indianos E Collords E eles enchem a igreja Para festejarem o nome de Jesus Por lá Vemos Deus alcançar os perdidos E acalmar corações aflitos Meu nome é Tânia Pastor Eu estava aqui na igreja Na Páscoa E o Senhor orou Em favor de todas as pessoas E aquelas que estavam na prisão E eu agradeço a Deus Que alcançou o meu primo E ele mudou imediatamente Agora ele está servindo a Deus Na cadeia E ele está lá Há apenas 2, 3 meses Mas está servindo a Deus Com muito amor Não importa a distância Ou o tamanho do problema Para a palavra de Deus Chegar até o perdido Não existem barreiras É uma obra muito boa Eu tive muito Nessa pandemia Que teve em 2021 Eu tinha um bom restaurante Eu perdi tudo O carro me suicidava E essa obra Que me levantou em pé Ajuda muita gente Que é muita gente da dama Que eu conheço vários amigos meus Que saiam casa dessa obra É muito boa a obra Grandes maravilhas Deus faz por nós A cada dia E nosso dever É mostrar ao mundo Que ele pode fazer também Na vida de todo aquele Que crê Deixa eu falar para você Que amo nosso programa E esse mês Não ajudou ainda Nós estamos precisando Todo mês Meu irmão Nesse período É difícil Dia 18 Termina os grandes pagamentos Mas nós começamos A juntar Do dia 19 em diante Para o desafio Do fim do mês E Deus está nos ajudando E vai nos ajudar Você sente? Como é que eu faço? Esse QR Code aqui Explica tudo Põe seu celular No modo foto Não tire uma foto Enquadra o QR Code Não bata a foto dele Preste atenção Vai aparecer Uma linha amarela Você bate Abre toda a informação Como você ajuda Através da transferência bancária Do Pixi Ou através Da lotérica Lotérica Basta em qualquer um E dizer para o caixa Quero fazer um depósito Doação Para o SOS Para o Show da Fé Para a igreja Para esse programa E falo o convênio 3091-2065 3091-2065 Agora vamos voltar Ao nosso programa Muito boa noite Missionário R.R. Soares Boa noite também Aqui aos amigos Do SOS da Fé Eu quero passar Para você de casa Agora os nossos telefones Para você estar Entrando em contato Com a gente E testemunhando A sua vitória Começando com os telefones Do Rio de Janeiro 0 operadora 21 21 41 3510 Ou então 24 48 1610 Já em São Paulo São dois números também 0 operadora 11 3181 9022 Ou então 33 52 58 80 Temos a opção Do WhatsApp Ou Telegram E é o mesmo número Para os dois aplicativos 21 9 90 77 34 68 Nós vamos agora Conferir um testemunho De alguém que tem A nossa TV E vem contar pra gente Quais os benefícios E as bênçãos Que tem alcançado Através dela Vamos lá Começar Nós temos canais Da igreja Que nós assiste Praticamente a igreja Tá em nossa casa Com certeza Tô aprendendo Tão de meus filhos Que vem Assiste Gosta Inclusive Eu instruo Eles Colocar também E é uma bênção A nossa TV Já liguei Quando eu tava Meio atribulado Fui atendido Fui atendido muito bem Inclusive Dei nomes Dos meus irmãos E foi muito bom Tinha ansiedade E na hora Passou Graças a Deus Além dos canais Ao vivo O canal da Bíblia É o que eu mais assisto Ótimo Muito bom Olha Quem não tem a nossa TV Pode ter Que vale a pena Eu tenho há três anos Conforme já falei E recomendo a todos Ter a nossa TV Que bênção que é a nossa TV Não é mesmo Esse foi só mais um testemunho Dentre tantos outros Dentre milhares de testemunhos De pessoas contando Como a nossa TV Tem feito o diferencial Na casa e na vida Dessas pessoas E você Não vai ficar de fora Não é mesmo Você pode garantir Agora mesmo A nossa TV E tirar todas as suas informações Através da nossa Central de atendimento 0800 201 4000 E agora quero falar Com você Patrocinador da Casa de Deus Ou você que tem O desejo de ajudar Com que este evangelho Propague aí Pelo mundo afora Você pode agora Anotar as informações Que eu vou te passar E você pode Agora mesmo Realizar as suas doações Começando com O nosso QR Code Você vai pegar O seu celular Abrir no modo câmera E apontar Para o desenho Que aparece agora Para você Vai aparecer um link Que você vai clicar E você será levado Para uma página Que já tem Todas as informações Mas vou estar passando Aqui os números Das nossas contas Agências E você pode ir anotando Aí de casa Começando aqui Com o Bradesco Agência 3378-2 E a conta corrente 29315-612 Já no Itaú Já no Itaú A agência A agência É 0406 E a conta corrente 42717-9 Também temos conta No Banco do Brasil A agência É 0472-3 E a conta corrente 62120-0 Você pode também Anotar aí O Santander A agência É 3795 E a conta corrente É 1300-0021-5 Importante ressaltar Que se você estiver Fazendo uma transferência Para um banco Diferente do seu Você vai precisar Informar o nosso CNPJ 30902-803 Barra 1000 ao contrário Traço 00 Agora Se você preferir Ir em uma lotérica De sua preferência E por ali Realizar a sua doação Saiba que também É possível Ao chegar Você vai informar Que quer fazer a doação Para o show da fé E entregar o seguinte código 3091-2065 Outra modalidade Que você tem Para estar realizando A sua doação É através do PIX A primeira forma É do QR Code PIX E para você utilizar Você vai pegar O seu celular Abrir no aplicativo Do seu banco E clicar na palavra PIX Logo em seguida Você vai clicar Em pagar por QR Code E vai apontar Para o celular Que está aqui Você vai informar O valor da sua doação E depois É só finalizar Aí a sua doação Ou caso você prefira Você pode estar inserindo A nossa chave PIX Manualmente E ela é O nosso CNPJ 30902-803-1000 Ao contrário Traço 00 Que Deus continue abençoando E multiplicando Cada vez mais A sua sementeira Nós vamos agora assistir E ser tocados por Deus Através deste lindo louvor Então abra o seu coração E receba mais de Deus É bem assim A vida do cristão Que segue a Deus E com ele tem comunhão A Bíblia mostra O caminho A direção Como um semáforo Uma sinalização Se sou fiel E ando em retidão Leio a palavra E vivo em oração Evangelizo Gosto de jejuar Assim eu ganho O sinal verde Do Senhor Jeová Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Então o sinal vermelho É pé no freio Não tem pressa Para o que é errado Eu não avanço não Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Então o sinal vermelho É pé no freio Não tem pressa Para o que é errado Eu não avanço não Está escrito na palavra do Senhor Vigie e ore Para não cair em tentação Fique esperto O sinal mudou de cor Tá amarelo Redobre sua atenção O inimigo Tá sempre ao derredor Como o leão Bramando O devorador Sinal vermelho É hora de parar Firmina a fé Resiste E o mal fugirá Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Pintou o sinal vermelho É pé no freio Não tem pressa Para o que é errado Eu não avanço não Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Pintou o sinal vermelho É pé no freio Não Para o que é errado Eu não avanço não A Bíblia tem toda a resposta Pra qualquer questão Imposta sobre o que eu devo Ou não devo fazer E sinaliza claramente Se espera Eu sigo em frente Ela é pra mim Como o semáforo de Deus Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Pintou o sinal vermelho É pé no freio Não Para o que é errado Eu não avanço não Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Pintou o sinal vermelho É pé no freio Não tem pressa Para o que é errado Eu não avanço não Para o que é errado Eu não avanço não Confie no Senhor Ele nos protege De todo o mal Com Cristo em nossa vida Não há nada Que possa nos causar medo Pois cremos em Deus Grande e poderoso Que cuida de nós E a senhora andava com ela Há quanto tempo? Dez anos Dez anos Sem ela andava ou não? Sem ela andava Segurando Só em casa Segurando as coisas Aqui não tem nada Pra só segurar Mas tem a mão de Deus Tem a mão de Deus Então anda Segura na mão de Deus Vai andando agora Isso Vai Odília Vai Odília Vai aumentando o passo Dona Odília De Brasília Vamos voltar pra lá Dona Odília Deus tá olhando a senhora Vamos Dona Odília Vamos Dona Odília Olha que coisa bonita Isso Isso Vai andando Agora nós vamos andar Mais depressa ainda Vai andando Vai andando Dona Odília Vai andando Vai andando Vai andando Oh glória a Deus Prepare-se para uma chuva De bênçãos Na sede da Igreja da Graça Em São Paulo No sábado Às 9, 14 e 18 horas E no domingo Às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas Na Avenida São João 791 No centro A poucos metros Da Estação República do metrô Lembrando que o culto Das 11 horas do domingo Começa sempre 10 minutos antes Você pode acompanhar Todos os nossos encontros Ao vivo Pelas redes sociais Do Missionário Pela Rede Nossa Rádio Ou pela RIT TV Há mais de 20 anos Fazendo a diferença Acredite Deus está contigo A todo tempo Participe Em todo tempo Ele disse Eu nunca te deixarei Nunca te desampararei Eu creio Por causa da palavra Eu não creio em Deus De outra maneira Eu creio por causa da sua palavra É claro que no contemplo Nós vamos vendo Mas nós não podemos Era aquela fé de Tomé Tomé quando Jesus apareceu Para os discípulos Ele não estava presente Tomé O Senhor ressuscitou Nós ouvimos Ah Se eu não ver aquelas marcas Feitas pelos cravos Da lança Eu não vou crer De maneira alguma Vamos dizer o seguinte Nós estavam todos reunidos Jesus apareceu Quando ele viu Tomé Vem aqui Coloca a mão aqui Coloca a mão aqui Seu meu Deus meu Porque viu Você creu Então era aqueles Que não viram Mas que creram Creram por causa da palavra Eu creio por causa da palavra Então nós estamos vendo Que você vai encontrar Deus aqui Ele está dizendo Apocalipse 1.8 Você notou aí O final de mês Aí é muito especial Pessoal Vai ser demais Demais mesmo Nós vamos ter aí Agora Então Apocalipse 1.8 Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Diz o Senhor Que é Que era E que há de vir Quem? O todo poderoso Não muda Ele é o mesmo Que falou para Abraão Eu vou fazer você pai Com 100 anos E depois fez mais Com 137 Então faz de 100 Mais ainda Esse é o nosso Deus Esse Deus Entende Ele está dizendo Que ele não muda Ele se apresentou Para Abraão E disse Abraão Eu sou o Deus Todo poderoso É o Shaddai É o meu nome É nele que nós temos que crer Nós não podemos tratar É claro que ele é nosso amigo Quando ele foi Diante do túmulo de Lázaro Estava mais do que um amigo Ali estava o próprio Deus Porque ele tinha falado Dessa doença Deixa eu ler aqui Não é para a morte Mas para a glória Do Filho de Deus Essa doença Não é mais O que é Tem que confunde Que o Lázaro Adoeceu Morreu Mas ressuscitou Então ele diz assim Capítulo 11 Deixa eu ler aqui direto Diz assim Versículo 5 Não Versículo 4 Desculpe E Jesus ouvindo isso Diz Essa enfermidade Não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus Seja glorificado por ela Porque todos iram ali Ele trazendo de volta Todos iram Lázaro estava morto Os sepultaram Foi os amigos Sepultaram A família O sepultou Depois de 4 dias morto Jesus disse Lázaro Vem para fora Imaginem Imaginem um quadro Como esse Imaginem uma situação Como essa Deus é tremendo Glória a Deus Bem Você recebeu a oração Recebeu o recado Do missionário A gravação foi feita Hoje lá no estúdio Lá e tudo Você mandou A nossa mensagem E vamos lá Pessoal Agora eu quero falar Com vocês E daqui O que eu vou mostrar É o Deixa eu falar um pouquinho Aqui com o pessoal Da nossa TV Eu quero mostrar A nossa TV Para vocês Testemunho Nossa TV Tem sido benção Na minha vida Por causa disso Por causa dos cultos Tem uma palavra Que é Romanos 8, 28 Se não me engano Que fala Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus E essa palavra Eu escutei Aqui na igreja Mas eu nunca consegui Entender essa palavra E eu não entendia E eu perguntava Para Deus Mas Deus Como assim E toda vez Que eu passava Um perrengue Passava uma tribulação Alguma coisa E eu chamava Falava com Deus Vinha essa palavra No meu coração Mas eu não entendia A palavra E aí um dia Eu fui assistir de tarde O culto E aí a palavra Era essa Foi ali Naquele momento Que eu entendi A palavra Olhando a nossa TV Isso para mim Foi muito importante Foi muito marcante A nossa TV É a benção de Deus É a palavra de Deus Viva Dentro da minha casa Estou muito feliz Muito feliz Mesmo E para mim Fico para sempre Olha A nossa TV É um modo De você evangelizar Sua casa Ela tem 11 canais Evangelicos Tem custo Porque tem equipamento Tem satélite Esse custo aqui R$ 49,99 Isso é menos de R$ 1,70 Por dia Mas tem todos Em Laça É um canal espanhol CJC Juventude E IGD Valei seis cultos Amanhã Eles passam todos Aqui no canal IGD Canal da Bíblia Diretor Passa um versículo Ou dois da Bíblia O Alexandre Já quedo lendo Diz-me Ó tu A quem ama Minha alma Onde apacentas O teu rebanho Onde o recolhes Pelo meio dia Pois por que razão Seria eu Como a que erra Ao pé dos rebanhos De teus companheiros Se tu não o sabes Ó mais formosa Entre as mulheres Sai-te pelas pisadas Das ovelhas Deu para anotar Você vai ver Tudo isso aqui Entenda bem Mas tem mais pessoal Canal Show da Fé 1 e 2 É o nosso missionário De hora em hora Pregando O Show da Fé 1 É o culto do dia O Show da Fé 1 Não é o culto antigo Perdão do dia É o Show da Fé 2 É predicando Lá a Palavra de Deus Para os hermanos Hispânicos Que é o No extra TV Que é justamente A rita em espanhol Canal das igrejas Canal de oração Canal de notícias Tem cultos Canal 1 com grade internacional Como eu falei 1170 Printa aí Para você não esqueçar No seu celular 0800 Você não esquecer 0800 201 4000 Glória a Deus Vamos falar agora Com o pastor Fernando Esse homem de Deus Que ora E Deus responde Lá de Curitiba Pastor Fernando Boa noite Ótima noite De quinta-feira Pastor Jaime De Amor em Campos E amigos Do Oeste Oeste da Fé Deixa eu contar Testemunho da Maria Aparecida Que sofria Fortes dores No joelho Chegava a chorar De tanta dor Mas pelas orações Ela ficou curada E amanhã Sexta-feira É o dia Pela cura divina É o dia Pela libertação É o dia Da imposição De mãos É o dia Que nós fazemos A oração Da fé Estou convocando As Marias Aparecidas Tantas quantas Maria João José Que estão sofrendo Com dificuldade Até de locomoção Não importa Não importa qual seja O mal 9h Meio dia 14h 17h E 19h30 Pastor Jaime Aqui na rua José Loureiro 603 No centrão Da capital paranaense A sexta-feira Pela cura divina Pela libertação Eu deixo O meu convite Aos amigos Que estejam Nos assistindo Agora Vai ser muito forte Vai ser muito especial Em nome de Jesus Obrigado Pastor Fernando Por seu voto Você tem mais recados Desse homem Hora De uma maneira especial Fazendo um trabalho Lindo em Curitiba Dedicado a obra de Deus Abandonou o futebol Estava com o contrato pronto Mas Deus quando chama Não tem jeito É o que Deus faz Alexandre Jaqueto Prepara o Jornal Das 22 Boa noite Boa noite Pastor Jaime Painel Ligue 180 Reúne serviços Para mulheres Vítimas de violência No Brasil Ferramenta conta Com 2.500 pontos De apoios Em todas as regiões Do país Construção de arma Nuclear espacial Pela Rússia Faz Estados Unidos Ficarem sob séria Ameaça A segurança nacional Demissões voluntárias Batem recorde No Brasil Com mais de 7 milhões Em 2023 Chilenos Começaram a reconstruir Casas em bairros Devastados por incêndios Japão Perde posto De terceira Maior economia Do mundo Arenas Da Olimpíada De Paris Terão 11 mil Assentos Com plástico Reciclado O Comitê Olímpico Internacional Quer realizar Os jogos Mais sustentáveis Da história Pastor Jaime Muito obrigado Você volta Com mais notícias É isso aí Você vê que coisa Né rapaz Quem será A terceira economia E como é que Os Estados Unidos Vai reagir Já está reagindo Certamente Se tem um ataque Do um lado Ele tem um contra-ataque Do outro Vamos lá Dona Gabriela O que você tem De testemunhas agora Pastor eu tenho Mais cinco de hoje Por favor Eu conto aqui Da Maria Cleide De São Paulo Ela conta que Estava sofrendo De dores nos braços O Ercílio Santos Estava com problemas Intestinais A Jennifer De Francisco Morato Conta que A mãe sofria De ansiedade Estava afastada Dos caminhos Do Senhor E ela conta Que orando Aqui através Das orações Do SOS da fé Sua mãe foi liberta E voltou para Jesus A Mara Francieli De São Paulo Estava com uma gripe Muito forte Foi curada E a Marlene Nascimento De Brasília Distrito Federal Conta que estava Com dor no estômago E depois da oração Ela foi curada E a Flávia Pastor eu tenho Quatro testemunhos Por favor Eu começo com a Terezinha de Jesus De Minas Gerais Ela estava com esporão Nos pés há anos E foi curada O Luiz Silva De São Paulo Estava com dor Na panturrilha esquerda A Anne Dias De São Paulo Estava com dor Nas partes íntimas E o Cláudio Santiago Estava com mal estar Deus Criador Peso Deus Estremendo no corpo É depressão É pânico É ansiedade É alguém que se sente Até emacumbado Enfeitiçado Alguém que sente Coisa sobrenatural Ela vê vultos Ela ouve vozes Ela escuta alguém Bater na porta Não tem ninguém Ô Senhor Mude essa história Ah tu és o Deus Todo poderoso Tu és o Criador Dos céus e da terra Eu una a minha fé Com a fé deles Levanto a minha voz E digo Satanás Eu quebro o teu poder Satanás Eu quebro o teu domínio Eu lhe dou uma ordem Pega a sua dor Pega a sua infecção Sua inflamação Seu mal estar Sua depressão Seu pânico Ansiedade Medo Conflito Perturbação Esse peso no corpo Esse mal estar Essa coisa estranha Essa coisa maligna Vai embora Saia Em nome de Jesus Pai Venha abençoar o copo com água Colocando uma unção de fogo Uma unção de poder Para que todos que participarem Que sejam curados Sejam libertos Sejam alcançados pela graça Está abençoada a água E ungida mesmo Para que todos que dela participarem Sejam abençoados E até os animais Em nome de Jesus Amém A pessoa da fotografia também Do documento Da peça de roupa Amém Beba e dê para alguém beber Glória a Deus Inspire Caminhe na sua casa Dê uma caminhada Para lá Para cá Faça aquele movimento Que você não conseguia fazer Com a perna Levante o braço Em nome de Jesus Vai para o lado Vai para trás Isso Passou O Jaime está com peso Em cima de ensaios Você tem que contar o testemunho Você não tem que pagar bem Você tem que publicar Anote aí São Paulo 11 1121-26-5893 11-21-26-5894 93 você fala Com a pessoa que vai lhe atender 94 você digita Está bom Para o zap do rio 21-9-90-77-34-68 21-9-90-77-34-68 E também os números fixos 21-21-41-35-10 24-48-16-10 Pelas redes sociais É Jaime com Y Jaime Dê Amorim No Facebook No Instagram E no YouTube No Facebook Curta a página Curta o programa Compartilhe a página Compartilhe o programa Deus está contigo Está bom Deus está fazendo coisas lindas Maravilhosas Tem que dar o testemunho Vamos agora ver a novela Da vida real Kathleen Rodrigues Teve uma fratura Exposta na perna Passou por uma recuperação Muito dolorosa Um amigo da família A convidou para assistir Uma reunião Na Igreja da Graça Ela foi curada Não necessita mais Da muleta Ou da cadeia de rodas E as dores também Não existem mais Novela da vida real Tive uma fratura Exposta na perna Esquerda De início Eles queriam amputar Minha perna Eu não deixei Como o meu osso Do tornozelo Quebrou Quebrou Essa separação Do tornozelo E da perna Eles colocaram Chegaram a colocar Três placas Se não me engano É mais ou menos Uns cinco centímetros De altura De dezesseis parafusos Para poder Eu poder ficar de pé Após a cirurgia Ela ficou acamada Mais de quatro meses Não podia fazer Não podia mexer a perna E sempre tem que manter A perna levantada Para cima Com o tempo Passando esses quatro meses Ela começou a andar De cadeira de roda E a partir do momento Que eu consegui Ficar de pé Doía demais A minha perna Eu não conseguia Caminhar Nem sequer Com a muleta Então para todo lado Que eu li Eu tinha que estar Usando a cadeira de roda Com a força de vontade Dela e Deus No coração Ela conseguiu Começar a fazer As coisas dentro de casa A lavar A cozinhar Para mim fazer comida Era na cadeira de roda Kathleen mora No segundo andar Sem elevador E para se locomover Precisa de ajuda Os vizinhos Ou se o meu esposo Estivesse aqui Ele descia A cadeira de roda Eu descia sentada Apoiava as mãos E descia De grau por degrau E para subir Também era uma luta Eu não conseguia Descer de pé Ou apoiada Em alguém Mais de seis meses Assim nesse sofrimento Da cadeira de roda Para a muleta Foi a fisioterapeuta Que falou Que falou assim Tenta pelo menos Para você poder Ficar de pé Só que não poderia Manter muita perna Para baixo Porque isso não inchava E doía muito Eu caminhava Mas eu caminhava E tipo Às vezes eu dava Um passo em falso Às vezes eu caía Muitas vezes Já caí Dentro da minha própria Casa também Os fisioterapeutas Mesmo falaram Que o meu caso Também não teria mais jeito A não ser Eu fazer uma nova cirurgia Que era também De risco abrir de novo E tentar modificar Esse esfero Um vizinho E amigo da família Convida Kathleen Para a reunião do missionário No bairro Sítio Cercado Em Curitiba No dia 7 de maio De 2023 Eu fui nesse encontro E quando o missionário Falou assim Comecem a machar Ela largou as muletas E saiu andando Ele é demais Ele é demais Põe nas costas 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 Eu fiz aquela macha E eu consegui caminhar Machando com a muleta Nas costas E isso pra mim Foi tipo Surpreendente Tentei me suicidar Me jogando do segundo andar E daí Eu acabei atrofiando Meu tornozelo E você já pediu Perdão a Deus Sim E eu concilei com Jesus Então acabou Agora põe ela nas costas E vai andando E Deus vai te fazer normal Isso É que agora Você vai pisar Na cabeça do diabo Pode ir Eu não uso mais a muleta A muleta tá até guardada Fico em pé sem dor Hoje ela consegue Vai até o mercado Volta Faz os salgados dela Vende Faz todas as coisas Normais Dentro de casa Na rua Eu faço salgados Trabalho como autônoma Em casa mesmo Saio vender Pros meus clientes Eu consigo ir ao culto Também E eu faço tudo A faxina da casa Eu consegui voltar A minha rotina Que era muito sofrido Pra mim E agora eu tô conseguindo Fazer as coisas Que uma pessoa normal faz Eu subo a escada Normalmente Como vocês sabem Eu moro no segundo andar No sobrado Até a minha família Tá muito feliz por mim A minha filha Fala pras professoras dela Até pras vizinhas A graça curou a minha mãe As pessoas olham na rua E falam bem assim Nossa, você tá sem a muleta? Foi tanto tempo nessa luta Que eles só me reconheciam Tipo A menina que manca Ou a menina da muleta Até os vizinhos Assim Eles falam assim Nossa, mas cadê a sua muleta? Mas por que você tá sem a muleta? E eu falo assim A graça me curou E tudo em honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Porque com a fé Tudo pode Fui batizada Fiquei um pouco Meio desmotivada Meio sem fé E às vezes eu não entendi O porquê aquilo Tinha acontecido comigo Mas hoje eu entendo Que Deus é perfeito E tudo acontece Porque Ele tem um plano E um propósito pra gente E eu tô vivendo esse propósito Que é pra mim Aumentar a minha fé Isso fez que aumentasse a minha fé Porque o que eu tô vivendo É um milagre Você vê o propósito Da cura divina Não é só a cura É a pessoa ser testemunha Viu? A moça é minha da muleta Essa sem muleta Aí, onde você deixou a muleta? O que houve? A graça me curou Esse Deus é tremendo Amigo Passebe de nossas reuniões Amanhã, sexta-feira É a cura divina E libertação É a cura divina Porque é de Cristo E é a libertação No poder Que é no nome dEle No nome de Jesus É tudo ou nada É amanhã com a unção com óleo Seis da manhã Nove e meio-dia Duas, cinco e sete e meia da noite Aqui na Avenida São João 791 Testemunhas estão chegando Gabriela, quantos testemunhas agora? Pastor, agora são sete de hoje Por favor Eu conto aqui da Socorro Figueiredo Do Rio de Janeiro Ela conta que estava com dor nas pernas Pelo WhatsApp A Silvia Ela conta que estava sentindo dores Debaixo do braço Pelo Facebook A Ana Ferreira Estava com dores no corpo E ela conta que depois de tomar Da água consagrada Ela foi curada A Vera Lúcia Conta que sempre sonhava Em ter a sua casa própria E através das orações feitas Aqui no programa Do SOS da Fé Ela testemunha hoje Que conseguiu a sua residência Pelo WhatsApp O Emerson Silveira Estava com dor e inchaço abdominal A Cristina Guedes Estava com tristeza na alma E pensamentos ruins E ficou bem após oração E eu termino com o Otávio Ferreira Que estava com dor no peito E depois de tomar Da água consagrada Ele ficou bem Amigo, isso aí não é forma mágica Não Esse é poder de Deus Estão operando Você fica ligado Que eu orei Daqui a pouco vai ter uma oração Com o missionário Depois eu termino também Uma oração Para você ser abençoado Essa tem que ser a sua noite O nosso Deus É Deus de maravilha Deus de resposta Ele está fazendo coisas lindas No nosso meio Pessoas estão testemunhas De todos os lá São dezenas de testemunhos Que já chegaram Estão chegando mais Nós vamos ouvir mais ainda Você se prepara Que daqui a pouco Tem mais ainda Agora não esqueça Como Deus está se manifestando Na sexta-feira Nas igrejas Cura e libertação Flávia, quantos testemunhos? Pastor, eu tenho mais nove testemunhos Por favor Eu começo com a Alves Do Rio de Janeiro Ela estava com o caroço No braço esquerdo E ele desapareceu O Calixto de Jesus Da Bahia Estava há dois meses Com dor no calcanhar E após beber da água Passou Claudio Neide De São Paulo Estava com dor no pescoço E também coceira Nas partes íntimas O Carlos Eduardo Do Rio de Janeiro Estava desempregado Após participar da oração da fé Uma porta de emprego Se abriu Marília Estava com tristeza na alma E passou Maria Solange Dias Estava com dor de estômago Também foi curada Bruna Santiago Estava com dor de cabeça Sandra Lúcia Estava com dor de cabeça também Foi curada após tomar da água E eu finalizo com a Antonieta Álvaro Ela estava com as vistas embaçadas E foi curada Ele não mudou não Ele continua o mesmo Nós estamos vendo Mostrando aqui Hoje Apocalipse 1.8 Ele é, era e é de vir Não muda O poder dele continua o mesmo Desfrute desse poder Você tem que assumir a palavra Você vai conhecer Deus aqui É aqui que você vai conhecer Eu fui depois Para João Capítulo 9 A cura de um homem Que foi muito bonita Mas não é a cura não É o testemunho que ele dá Diz assim Versículo 34 4.5 Jesus ouviu que o tinha expulsado Encontrando Diz ele Crestou no filho de Deus O homem que foi curado Entenda bem De cegueira E Jesus lhe disse E ele respondeu Quem é senhor Para que nele creia Jesus lhe disse Tu já os tem visto É aquele que fala contigo Ele disse Creio o senhor E o adorou Irmão Quando você lê a Bíblia Amigo Deus está falando com você Deus fala com você aqui Quando você lê Você abre o coração Para ouvir a voz de Deus Deus fala com você Aí eu fui para João 5.39 A Bíblia diz Examinai as escrituras Porque vós cuidais Ternela a vida eterna A vida eterna É a vida de Deus Ou a vida do tipo de Deus A vida que Deus tem Para você E ele termina Dizendo assim E são elas que De mim testificam Conheça o senhor Aqui Na sua palavra Tá bom Vamos lá pessoal Vamos ver agora Para as missões Rússia Aí até O país É que está preparando Para derrubar Até satélite Vai lá Pessoas de várias nações Entregam a vida Para Jesus Através das pregações Ministradas Nas páginas do missionário É isso que aconteceu Recentemente Em nossa página russa Olá doutor Soares Sou russa E me chamo Suzana Zaliano Eu não conhecia Jesus verdadeiramente Não sabia O quão maravilhoso Ele é Até que um dia Me deparei Com uma pregação Do senhor No facebook E de repente Senti algo maravilhoso E entendi Que queria esse Deus Logo entreguei A minha vida Para Jesus E hoje Declaro que sou Uma serva de Deus E que nunca mais Quero sair desse caminho Obrigada Doutor Soares Pelo que o senhor Tem feito por nós Pessoas Que não conheciam a Jesus Deus o abençoe Ser patrocinador É um ato de amor Para com aqueles Que não conhecem A salvação De Cristo Jesus Pratocinei A minha saúde E de repente Fiquei com minha perna Sem conseguir Caminhar Não consegui andar Aí fui na médica A médica falou Que eu estava com Atroce Aí Fui para casa Eu estou sentada E o R.S. Está na televisão E eu estou sentada lá E de repente Ele falou Você que está sentada Aí nesse sofá Se levanta E coloque As mãos no joelho Aí eu coloquei Minhas mãos no joelho E ele orou Mandou a troza Atrite Embora E Eu comecei a andar E quando eu passei Na médica A médica disse Que eu estava boa Que não precisava Comprar mais aquele remédio E é um prazer Estar com o R.S. Soares Um pai Que é maravilhoso Saber que está ajudando Outras pessoas Ser salva É uma bênção Além de ser um patrocinador Seja um verdadeiro Soldado da Cruz Lutando conosco Em oração O Senhor Deus Que nunca perde Uma batalha É nosso exemplo Patrocinador Patrocinador É aquela pessoa Que mensalmente o faz Olha pessoal Esse negócio de Viagens Por exemplo Você vai brincar Carnaval Uma pessoa Esquecendo Feriado Tudo aquilo E a pessoa Acaba não fazendo Precisa da sua ajuda Olha as despesas Alto vão até dia 18 Depois também temos Mas esse dia Precisamos de um reforço Aqui está o QR Code Você pega o celular Na câmera do celular A ponta Vai passar assim Uma linhazinha Beige Aí você toca Vai sair Todas as informações Cadastra Mas levanta Tem as contas Eu vou ditar Conta do Bradesco Para vocês Eu não consigo abrir O pessoal da rádio Também Bradesco Agência 3378-2 Conta 29315-6 Repito Bradesco 3378-2 Conta 29315-6 Se o banco É igual É só Agência e conta Se o banco For diferente Você transfere Para o Bradesco Acrescentando o nome Da Igreja Internacional Da Graça De Deus Com o CNPJ 30902803 Barra 0001-00 Você pode fazer um pix Com esse número do CNPJ Não conseguiu anotar o CNPJ O pessoal da rádio Eu anoto Eu dito novamente Anota aí 30902803 Barra 0001-00 Pode botar direto No seu computador E no seu celular Não deixe de fazer isso não Estamos precisando muito Até nas lotéricas Você pode depositar Qualquer lotérica do país Você vá ao caixa E diga Doação para o show da fé Mesmo que não te peçam o código Você dê 3091-2065 3091-2065 Digo Precisamos da sua ajuda Da sua oração também Porque é um mês difícil Mas Deus é Deus Ele é o socorro Bem presente Na tribulação Glória a Deus Vamos lá pessoal Agora nós vamos receber O nosso missionário R. R. Soares Que vai chegar Com aquela mensagem especial Só lembrando Pessoal Que final de semana Eu estou fazendo aqui As reuniões Vai ter novo Já falou Semana que vem 24 e 5 Até uma alegria Muito grande Uma palavra especial Nesse final de semana Agora Amanhã é cura divina Amanhã é libertação Oração forte Com a unção com o óleo O pastor Leandro Mandou até um versículo Aqui para mim Sobre a campanha Deixa eu dar para você É o Salmo 28 Versículos 8 e 9 O Senhor é a força Do seu povo Também é a força Salvadora Do seu ungido Salva o teu povo E abençoa a tua herança Apacenta-os E exalta-os para sempre É o que ele fez com Davi Depois que Davi foi ungido Davi recebeu Uma força fora do comum O Davi Soares Estava pregando lá fora Na Romênia Ele deu uma palavra Que mexeu Quando Deus energizou Os músculos de Davi Que fez ele ter uma força Sobrenatural Logo depois Um rapaz No dia seguinte Foi numa reunião Com ele Foi curado Ele estava com aquela Atrofia dos músculos E Jesus foi e curou Ele tinha perdido As forças Todas as mãos Nos braços Amigo ele é Deus Amanhã Para você receber A força Sebastião Estou me sentindo fraco Receba essa unção Depois que Davi foi ungido Com óleo Ele venceu o leão Venceu o urso Derrubou o gigante E sempre vergonhava Os filhos de Deus Receba a unção amanhã Amanhã aqui na sede Avenida São João 7, 9, 1, 6 9, meio-dia 2, 5 e 7 Da noite Tudo ou nada Tudo com Deus Nada com o diabo Você vai receber a unção Sábado das Maravilhas 9, 14, 18 horas Domingo do Senhor Dia do Senhor Com aquela força Do Espírito Santo 7, 9, 11 14, 16, 18 horas Belo Horizonte Segunda-feira 9 horas da manhã Avenida dos Andradas 1005 E a noite Vitória do Espírito Santo Dona Maria Rosa 4, 25 Ali perto da ponte Da passagem Tá bom? Vamos então receber agora O nosso missionário R. R. Soares Meus amigos Tudo bem? Estamos voltando aqui Para conversar com vocês Um pouquinho Daquilo que Deus Está fazendo Vai fazer na sua vida E quero lembrar O pessoal de São Paulo Que agora Na semana que vem Na sábado de 24 E domingo Dia 25 São João 7, 9 e 1 O que que vai acontecer Ali missionário? Eu não sei Mas Deus sempre Nos surpreende Com muitas alegrias Vem aquela mensagem Inspirada Vem aquela oração Da fé Aí surgem os testemunhos E Deus está fazendo Coisas bonitas Se você tem qualquer Tipo de sofrimento Vem estar conosco Sua vida vai mudar E vai mudar Para maior E para melhor Com Deus Tudo muda Veja o que diz O Salmo 105 Versículo 32 Aqui o Moisés Estava jogando Umas pragas No Egito Porque o faraó Não queria deixar Que os aelitas Saíssem do cativeiro E fosse para a terra Da promessa Que Deus havia Prometido a eles Que seria deles Então o que aconteceu O Moisés Avisou o faraó E o faraó Deve ter rido Porque ele disse Olha agora Eu vou fazer uma oração Vai vir saraiva Vai vir fogo abrasador E ele deve ter dito Quá, 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 quá Agora é tempo das chuvas É chuva que dura Uma semana ou mais Chuvas torrenciais Isso não vai acontecer Nunca no meu país Espera, faraó O que Deus fala Se ele chamar a sua atenção Para uma coisa na Bíblia Acredite Levante as mãos para os céus E ore Que a situação Está ficando difícil Para você Aí o que que diz aqui Converteu as suas chuvas Em saraiva Fieram chuvas Mas em vez de cair água Cair era fogo do céu E fogo abrasador Na sua terra O homem ficou doido Mas cadê a minha plantação? Não vamos colher nada Esse ano Vamos colher O sol foi debochar Do homem de Deus Ao invés da água Vim para molhar Foi chuva de fogo Saraiva E fogo abrasador Meu irmãozinho Quando você ora a Deus Deus tem essa chuva Para mandar na sua vida Não para lhe queimar Mas para queimar O mal Que está lhe destruindo Acerte-se com Deus Que ele vai lhe abençoar Pega o seu copo Com água agora Peça de roupa E vamos orar Pai Que lindo dia Lá no Egito Quando o faraó Não creu E o Senhor Converteu as chuvas Que seria da época Em saraiva Em fogo abrasador Queimou a novidade Da terra As sementes semeadas Nasceram todas queimadas Morreram pai Não tinha mais jeito O que era uma grande esperança Passou a ser uma grande frustração Olha por essa pessoa Que está orando Manda a saraiva Agora o fogo abrasador Não sobre ela Mas o Deus Sobre o mal que está nela Ela não vai nem sentir Não vai causar mal a ela Eu repreendo todo o mal agora Expulso E eu ordeno Saia Vá embora Desapareça Pega tudo que é seu E não volte mais É uma ordem Em nome de Jesus E você levanta as mãos E diz Deus Muito obrigado Eu creio Pois Deus quer que você continue crendo Que a vitória é sua Em nome de Cristo Jesus Jesus nosso Senhor Deixa eu falar para você Que amo nosso programa E esse mês não ajudou ainda Nós estamos precisando Todo mês Meu irmão Nesse período É difícil Dia 18 Termina os grandes pagamentos Mas nós começamos a ajudar Do dia 19 em diante Para o desafio do fim do mês E Deus está nos ajudando E vai nos ajudar Você sente? Como é que eu faço? Esse QR Code aqui explica tudo Põe seu celular no modo foto Não tire uma foto Enquadra o QR Code Não bata a foto dele Preste atenção Vai aparecer uma linha amarela Você bate Abre toda a informação Como você ajuda Através da transferência bancária Do Pixi Ou através Da lotérica Lotérica Basta em qualquer um E dizer para o caixa Quero fazer um depósito Doação para o SOS Para o Show da Fé Para a igreja Para esse programa E fala o convênio 30, 91, 20, 65 30, 91, 20, 65 Vamos agora às missões E voltaremos com as mesmas informações Em nossa igreja indurbana África do Sul São realizados cultos especiais Direcionados a grupos étnicos específicos Como para os Zulus Indianos E Colors E eles enchem a igreja Para festejarem o nome de Jesus Por lá Vemos Deus alcançar os perdidos E acalmar corações aflitos Meu nome é Tânia Pastor Eu estava aqui na igreja Na Páscoa E o Senhor orou Em favor de todas as pessoas E aquelas que estavam na prisão E eu agradeço a Deus Que alcançou o meu primo E ele mudou imediatamente Agora ele está servindo a Deus Na cadeia E ele está lá Há apenas 2, 3 meses Mas está servindo a Deus Com muito amor Não importa a distância Ou o tamanho do problema Para a palavra de Deus Chegar até o perdido Não existem barreiras É uma obra muito boa Eu tive muito aí Nessa pandemia Que eu tive em 2021 Eu tinha um bom restaurante Eu perdi tudo O carro me suicidava E essa obra Que me levantou em fé Ajuda muita gente Que é muita gente da dama Que eu conheço vários amigos meus Que eu saí do carro dessa obra É muito bom Grandes maravilhas Deus faz por nós a cada dia E nosso dever é mostrar ao mundo Que ele pode fazer também na vida de todo aquele que crê Deixa eu falar para você que ama o nosso programa E esse mês não ajudou ainda Nós estamos precisando Todo mês meu irmão Nesse período é difícil Dia 18 termina os grandes pagamentos Mas nós começamos a juntar Do dia 19 em diante Para o desafio do fim do mês E Deus está nos ajudando E vai nos ajudar Você sente? Como é que eu faço? Esse QR Code aqui explica tudo Põe seu celular no modo foto Não tire uma foto Enquadra o QR Code Não bata a foto dele Preste atenção Vai aparecer uma linha amarela Você bate Abre toda a informação Como você ajuda através da transferência bancária Do Pixi Ou através da lotérica Lotérica basta em qualquer um E dizer para o caixa Quero fazer um depósito do ação Para o SOS Para o Show da Fé Para a igreja Para esse programa E fala o convênio 3091-2065 3091-2065 Agora vamos voltar ao nosso programa Muito boa noite Missionário R. R. Soares Boa noite também Aqui aos amigos do SOS da Fé Eu quero passar para você De casa agora Os nossos telefones Para você estar entrando em contato Com a gente E testemunhando a sua vitória Começando com os telefones Do Rio de Janeiro 0 operadora 21 2141-3510 Ou então 2448-1610 Já em São Paulo São dois números também 0 operadora 11 3181-9022 Ou então 3352-5880 Temos a opção do WhatsApp Ou Telegram E é o mesmo número Para os dois aplicativos 219-9077-3468 Nós vamos agora conferir Um testemunho de alguém Que tem a nossa TV E vem contar para a gente Quais os benefícios E as bênçãos Que tem alcançado Através dela Vamos lá Começar nós temos Canais da igreja Que nós assiste Praticamente a igreja Está em nossa casa Com certeza Eu estou aprendendo Todos meus filhos Que vem Assiste Gosta Inclusive eu estruo A eles Colocar também E é uma bênção A nossa vida Já liguei Quando eu estava Meio atribulado Fui atendido Muito bem Inclusive Dei nomes Dos meus irmãos E foi muito bom Tinha ansiedade E na hora Passou Graças a Deus Além dos canais Ao vivo O canal da Bíblia É o que eu mais assisto Ótimo Muito bom Olha Quem não tem a nossa TV Pode ter Que vale a pena Eu tenho há três anos Conforme já falei E recomendo a todos Ter a nossa TV Que bênção Que é a nossa TV Não é mesmo Esse foi só mais um testemunho Dentre tantos outros Dentre milhares de testemunhos De pessoas contando Como a nossa TV Tem feito o diferencial Na casa e na vida Dessas pessoas E você Não vai ficar de fora Não é mesmo Você pode garantir Agora mesmo A nossa TV E tirar todas as suas informações Através da nossa Central de atendimento 0800 201 4000 E agora quero falar Com você Patrocinador da Casa de Deus Ou você que tem o desejo De ajudar Com que este evangelho Propague aí Pelo mundo afora Você pode agora Anotar as informações Que eu vou te passar E você pode Agora mesmo Realizar as suas doações Começando com O nosso QR Code Você vai pegar O seu celular Abrir no modo câmera E apontar Para o desenho Que aparece agora Para você Vai aparecer um link Que você vai clicar E você será levado Para uma página Que já tem Todas as informações Mas vou estar Passando aqui Os números Das nossas contas Agências E você pode ir Anotando aí de casa Começando aqui Com o Bradesco Agência 3378-2 E a conta corrente 29315-612 Já no Itaú A agência A agência é 0406 E a conta corrente 42717-9 Também temos conta No Banco do Brasil A agência É 0472-3 E a conta corrente 62120-0 Você pode também Anotar aí O Santander A agência É 3795 E a conta corrente É 1300-0021-5 Importante ressaltar Que se você estiver Fazendo uma transferência Para um banco Diferente do seu Você vai precisar Informar o nosso CNPJ 30902-803 Barra 1000 ao contrário Traço 00 Agora Se você preferir Ir em uma lotérica De sua preferência E por ali Realizar a sua doação Saiba que também É possível Ao chegar Você vai informar Que quer fazer a doação Para o show da fé E entregar o seguinte código 3091-2065 Outra modalidade Que você tem Para estar realizando A sua doação É através do PIX A primeira forma É do QR Code PIX E para você utilizar Você vai pegar O seu celular Abrir no aplicativo Do seu banco E clicar na palavra PIX Logo em seguida Você vai clicar Em pagar por QR Code E vai apontar Para o celular Que está aqui Você vai informar O valor da sua doação E depois É só finalizar Aí a sua doação Ou caso você prefira Você pode estar Inserindo a nossa Chave PIX manualmente E ela é O nosso CNPJ 30902-803-1000 Ao contrário Traço 00 Que Deus continue Abençoando E multiplicando Cada vez mais A sua sementeira Nós vamos agora Assistir e ser tocados Por Deus Através deste lindo louvor Então abra o seu coração E receba mais de Deus É bem assim A vida do cristão Que segue a Deus E com ele tem comunhão A Bíblia mostra O caminho à direção Como um semáforo Uma sinalização Se sou fiel E ando em retidão Leio a palavra E vivo em oração Evangelizo Gosto de jejuar Assim eu ganho O sinal verde Do Senhor Jeová Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Então o sinal vermelho É pé no freio Não tem pressa Para o que é errado Eu não avanço não Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Então o sinal vermelho É pé no freio Não tem pressa Para o que é errado Eu não avanço não Está escrito na palavra do Senhor Vigione para não cair em tentação Fique esperto O sinal mudou de cor Tá amarelo Redobre sua atenção O inimigo Tá sempre ao derredor Como o leão Bramando O devorador Sinal vermelho É hora de parar Firmina a pé Resiste E o mal fugirá Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Então o sinal vermelho É pé no freio Não tem pressa Para o que é errado Eu não avanço não Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Então o sinal vermelho É pé no freio Não Para o que é errado Eu não avanço não A Bíblia tem toda a resposta Pra qualquer questão Imposta sobre o que eu devo Ou não devo fazer E sinaliza claramente Se espera Eu sigo em frente Ela é pra mim Como o semáforo de Deus Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Então o sinal vermelho É pé no freio Não Para o que é errado Eu não avanço não Eu tenho o sinal verde Pra fazer a coisa certa Amarelou Eu logo presto atenção Então o sinal vermelho É pé no freio Não tem pressa Para o que é errado Eu não avanço não Para o que é errado Eu não avanço não Confie no Senhor Ele nos protege De todo o mal Com Cristo em nossa vida Não há nada Que possa nos causar medo Pois cremos em Deus Grande e poderoso Que cuida de nós E a senhora andava com ela Há quanto tempo Dez anos Dez anos E sem ela andava ou não Sem ela andava Segurando Só em casa Segurando as coisas Aqui não tem nada Pra só segurar Mas tem a mão de Deus Tem a mão de Deus Então anda Segura na mão de Deus Vai andando agora Isso Vai Odília Vai Odília Vai aumentando o passo Dona Odília De Brasília Vamos voltar pra lá Dona Odília Deus está olhando a senhora Vamos Dona Odília Vamos Dona Odília Olha que coisa bonita Isso Isso Vai andando Agora nós vamos andar Mais depressa ainda Vai andando Vai andando Dona Odília Vai andando Vai andando Vai andando Oh glória a Deus Prepare-se para uma chuva de bênçãos Na sede da Igreja da Graça Em São Paulo No sábado Às 9, 14 e 18 horas E no domingo Às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas Na Avenida São João 791 No centro A poucos metros Da Estação República do Metrô Lembrando que o culto das 11 horas do domingo Começa sempre 10 minutos antes Você pode acompanhar todos os nossos encontros ao vivo Pelas redes sociais do Missionário Pela Rede Nossa Rádio Ou pela RIT TV Há mais de 20 anos Fazendo a diferença Acredite Deus está contigo a todo tempo Participe Glória a Deus Então esse mês de fevereiro Tem muitas coisas chegando aí ainda Para você participar Tá bom? Vamos lá pessoal É forte mesmo Olha o pastor André Klebio Ele manda anúncio A segunda igreja do Tatuapé Emílio Malete Mil e cem Os horários amanhã 9, 14, 19, 30 Domingo é 8, 18, 19 horas O pastor Ramos José Ramos É o nosso pastor lá De Jandira Conceição Sá Martino 200, 20, 20, 20, 20, 21, no Centrão de Jandira 9, 15, 19, 30 da manhã Sábado Domingo ele tem 4, 8, 10, 15, 18 horas E o pastor Antônio manda ver aqui em Mariporã Na Tabelião Passarela Alô Mariporã Alô pessoal da região Tabelião Passarela 5, 7, 3, 9, 14, 30, 19, 30 na sexta No domingo 8, 10, 30 e 16 horas São reuniões poderosas Para você ser avivado em nome de Jesus Tá bom? Vamos lá pessoal Vamos ouvir um pouco da oração Sexta-feira é forte E o pastor Leandro ora conosco também Você que está nesse organismo Você está nesse estômago Você está nesse intestino Vai saindo agora Vai saindo agora Meu Deus Passa o teu fogo santo E vá destruindo este mal Esta doença congênita Esta doença hereditária Ela tem que sair agora Esse demônio que diz Que quer acabar com esta pessoa Que esta doença Ia levar esta pessoa a morte Satanás Nós mandamos e ordenamos É para pular para fora agora Sai, 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 sai É no nome de Jesus Sai com esta coceira Sai com esta alergia Esta mancha na pele Tem que sair agora Este zumbido no ouvido Este barulho no ouvido Vai embora O perturbação do inferno Sai em nome de Jesus E o pastor Leandro faz campanhas também Onde Deus abençoa bastante Sexta-feira ele está no Parque dos Bancários Agora em Sapobemba Avenida Barreira Grande 2816 Ele terminou o presidente Dutra E mandou testemunhos Veja lá Testemunhos do presidente Dutra Bom dia Eu estava com muita dor no pulso Não conseguia ficar mexendo assim Quanto tempo está com essa dor? Ah, já tem meses Fui até no médico Viva do passado Que parou Tinha um círculo Então qual movimento Até quando? Até onde podia ir? Não podia fazer assim Me sentia dor Olha só Jesus é bom, não é? Deus é bom demais Palmas para Jesus E cai para meus dedos E agora graças a Deus estou bem Há quanto tempo começou isso? Hoje de manhã começou Hoje de manhã E agora sumiu Glória a Deus Palmas para Jesus Estava sentindo muita dor no estômago E depois da oração Há quanto tempo começou? Eu tenho mais de uma semana Estava sentindo dor E aí Mas mexia, apertava Como que era? Era só dor Mas não mexia Não, não, não desconforto E agora Subiu tudo Glória a Deus Palmas para Jesus Temos que louvar Bom dia, pastor Recebi o convite de ontem Para ver esse culto hoje aqui E hoje acordei com dor de cabeça Muita dor de cabeça Por um lado só do rosto Eu tomei dois comprimidos Para melhorar E nada Mas agora estou curado Glória a Deus Deus abençoe Palmas para Jesus E na frente Rapaz, pastor Eu estava meio assim Com uma dor no joelho Esse joelho está com probleminha As duas pernas Estavam com probleminha Eu fiz tração E deu vários problemas No meu joelho Deu desligamento E a médica me encaminhou Para um ortopedista Eu estou aguardando Para me chamar Para passar Para um ortopedista Só que agora Eu não estou sentindo nada No joelho Então O que a senhora não podia fazer? Alguns movimentos Assim na perna Tipo assim E para andar Você andava com dificuldades? Estava assim Doendo Estava mais Puntada no joelho Mas a dor sumiu toda E nas pernas Tem vezes que ficam As duas pernas No joelho E agora? E agora passou Para a glória de Deus Então tem que fazer lá O exame de novo Para mostrar Que não tem nada Em nome de Jesus Palmas para Jesus Salve e história Para o povo de amanhã Sexta-feira É aqui Em todas as igrejas Da graça Cura divina Libertação Com o nosso missionário RX Chama Sexta-feira Aqui é o centro De libertação espiritual Forte Muito forte mesmo Vamos agora Falar com Curitiba O pastor Fernando Está na linha Para dar um recado Volta Pastor Fernando Voltei Pastor Jaime Voltei Amigos do SOS da fé Para contar agora O testemunho Da Maria Maria do Socorro Nome sugestivo Porque a Maria do Socorro Estava há três anos Sofrendo com problemas Na coluna Nos dois joelhos E nas pernas Tinha dificuldade Para caminhar Obviamente Para levantar da cama E sentia muitas Muitas e fortes dores Mas ela recebeu A cura divina Pois é Sexta-feira Tem sido o dia Dessa oração Com imposição de mãos Oração da fé mesmo Repreendendo as enfermidades As doenças Os espíritos imunos E os males Que estão acometendo A vida das pessoas Nove da manhã Meio dia Duas e cinco da tarde Sete e meia da noite Estaremos aqui De plantão Na rua José Loureiro 603 No centro Da cidade de Curitiba Pastor Jaime Convoco Todas as pessoas Que precisam Amanhã é o dia Amanhã é o dia Da libertação E da cura divina Boa noite Um abraço Um abraço a todos Um abraço Pastor Fernando É muito especial Como é que Deus faz Em todas as igrejas Da graça Você vê É cura divina E libertação Vou chamar o jornalismo Que eu já tenho depois A oração Para terminar Jornalismo Alexandre Aqueto Olá 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 Pastor Jaime Brasil e Egito Assinaram acordos Voltados para a área De ciência e tecnologia E agricultura E pecuária Presidente Lula Espera contar Com o apoio Do Egito Para fazer mudanças Necessárias Nos órgãos De governança Global Casos Assintomáticos De dengue Inflam Subnotificação E preocupam Especialistas Forças de Israel Invadem maior hospital No sul Da faixa de Gaza FIFA divulgou A atualização Do seu ranking Mundial De seleções Em 2024 E Brasil Continua Na quinta Posição Uma pesquisa Mostrou Consequências De se alimentar No fim da noite Módulo Lunar Embarcou Numa viagem Histórica À superfície Da Lua Com o objetivo De fazer O primeiro pouso Em cinco décadas Pastor Jaime Sonda Irá avaliar A Lua Antes de uma Possível missão No final De 2026 Obrigado E boa noite Boa noite Deus te abençoe Gabriela Conta Você tem Rapidinho Pastor É a Maria Que estava com Estômago inchado E dores A Iracema O animal de estimação Estava com hemorragia E a Antonieta Estava com dor na lombar E a Flávia Eu tenho Da Enilda Bezerra Que estava com dor na perna E ficou curada Isso aí Chegou mais um pra você? Chegou mais um Pastor do Mauro Que estava com depressão E ficou bem após oração Glória Vamos orar Amado Deus Criador dos céus da terra Quero terminar com uma oração Para alcançar Quem está doente Quem está com uma depressão Como essa pessoa agora Quantas pessoas Estão enfrentando Esse momento difícil Deus Eu quero apor uma infecção Que está com infecção no dente Que o senhor venha agora Está doendo Deus Toca nessa pessoa Outro que está com febre Outro que passou Teve um aborrecimento Está sentindo uma dor no peito Uma dormência nas mãos Essa pessoa que está com Uma dor de cabeça forte Como o homem do presidente Dutra Falou que tinha uma dor de cabeça forte Vem Mostra-te para eles Eu uno a minha fé Com a fé deles Levanto a minha voz Para me dirigir ao mal De onde sai É a dor de cabeça É a dor no peito É a dormência no braço É o mal estar É uma coisa estranha É uma coisa maligna Que a pessoa não consegue Descrever o que ela está sentindo Eu estou mandando embora agora Sai da pessoa Da fotografia Do documento Da peça de roupa A pessoa está perturbada A pessoa está com capeta no corpo Está agressiva com a família Saia Todo mal Toda opressão Que está nessa casa Toda opressão Que está nessa família Eu estou mandando Eu estou exigindo Eu estou ordenando Que saia Que vá embora Que desapareça Em nome de Jesus Cristo Oh meu Deus Venha ungir o copo com água Colocando mansão de fogo De poder Para que todos que participarem Sejam curados e libertos Em nome de Jesus Amém Beba e dê para alguém beber Olha Obrigado a todos Que participaram conosco Muita gente testemunhando Glória a Deus Só lembrando Sexta, sábado, domingo Sexta Seis, nove Meio dia Duas, cinco E sete e meia da noite Fortinho Cura divina e libertação Sábado nove Catorze e oito Maravilhas Domingo de maio Sete, nove Onze Catorze, dezesseis Dezoito Belo Horizonte Segunda-feira Nove horas da manhã Vitória no Espírito Santo Sete e meia da noite Segunda-feira Um abraço Fique aí com o radar Se nada está perdido Obrigado produção Obrigado a todos Tchau Não deixe o problema Se a fé não está perdido Se a fé não morreu Se a pesca deu errado Tudo bem, meu filho Se a porta está fechada Nada é em vão Adore a Deus no sim E também no não O deserto é pra te aproximar O deserto é pra te aproximar de Deus Deserto representa uma escola Não importa a duração de uma prova Mas a intensidade que você adora E se você perdeu a luz Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Deus investe em sonhos que parece estar falidos Se a pesca deu errado Tudo bem, meu filho Se a porta está fechada Nada é em vão Adore a Deus no sim E também no não O deserto é pra te aproximar de Deus Deserto representa uma escola Não importa a duração de uma prova Mas a intensidade que você adora E se você perdeu tudo Mas não perdeu a tendência Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido E se você perdeu tudo Mas não abandonou seu Deus Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Acredite, nada está perdido Não deixe o medo de paralisar o seu fim O medo faz você mudar o seu fim Eu sei que pelas suas forças você para Mas não entregue os pontos Existe um Deus no céu Independente da situação E se você perdeu tudo E se você perdeu tudo Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem História do Midinho para as Crianças, tem Editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code e ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. Conteúdo livre para todos os públicos. Confie no Senhor, Ele nos protege de todo o mal. Com Cristo em nossa vida, não há nada que possa nos causar medo, pois cremos em Deus grande e poderoso que cuida de nós. E a senhora andava com ela há quanto tempo? Dez anos. Dez anos? E sem ela andava ou não? Sem ela andava, segurando.